o alô estilo dupi ala velhinho então salve salve galera do canal estilo dupi começando mais um vídeo então aqui usa estética automotiva em águas lindas e olha essa ideia maluca que primeiro eu vou mostrar o dono para vocês esse aqui é o dono aqui tá branco aqui tá amarelo aí ele falou que do lado de cá ele passou perfume do lado de lá não tem aquele ditado né a cara do carro é a cara do dono aí é o carro ó o talento pretinho brilhando e do lado de cá ó isso aqui é que é publicidade viu mano aqui ficou doido e os caras e ninja é isso aí naquele modelão tamo junto esse quando grave Oi Oi Ostiinho oi 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 aí por aí é é Olha aí, o Civics é um rosa também A Maroc e o Honda A Maroc e o Honda A Maroc e o Honda Eles estavam montando, aí eu pesquisei na net Tá rolando hoje E aí, vamos lá Meus carrinhos diferentes, mostra um conteúdo Diferente pra vocês também, né Ou seja, esse espadalto 70 aqui é osso Toda hora eu quero passar neles a 80 A minha favela não vence Olha aí, a frontezinha aí A moeca vai vir nas fotos, nas páginas E aí, suave? Bora E aí, de boa? Vira uma foto aí Ué que tá lotado aqui Aqui é cheio de carro Doibê BMW Zona, Mercedes Aquela BMW Azul Ajeito aí em cima da calçada Aqui é vaga de exposição É do jeito que eu gosto de parar Isso é minha cara Olha o adesivo lá A Alemanha comendo todos os países Aqui, ó Uma raridade estilo amarelo Com teto e tudo Sky Window Esses carros sumiram, né? Até difícil de ver Como é que não some? Tem carro, mano, aqui, velho Tava entrando O BID, que é o Brabão aí Cayenne Entrou, foi um agalardo aqui, velho Performante também Olha a roda que tinha no gol É mesmo a roda do golfermelho Mano, olha esse Fusca Detalhe, isso é do lado de fora, tá? Do evento O evento é dali pra cá E aí, suave? Cara, é bonito, mano Nossa Não tem dinheiro pra isso, não A Brasíliazinha, ó Pra cá, pra cá preta Fusca, fala em Fusca pra ele, não Teu trauma E aí? Tá bom, velho E aí? Ai, bem, usando aí também Tem dois anos Três, cinco anos Ela tá fazendo Cinco? Você pode botar de sete pra oito De sete pra oito Valeu Outra Brasília aí Ô, esse carro também é bonito, velho Como é que é o nome? É a Polo, é? O nome desse carro? A Polo Lindo também O Peijão convencível 3766 Cara, é essa moto, velho Vamos entrar Senão nós fica só vendo Carro do lado de fora Mano, olha Olha o Mini Olha isso aqui Olha o Pura Tá muito isso aqui, mano O interior verde Cara, mano Olha a cor desse verde, velho Aqui é uma tinta, viu, mano? Eu acho engraçado Que os carros eram maior Do que as caminhonetes, mano Não é grande de verdade É o Batman Purim Aqui é mesmo, velho Os bagulhzão e tal As rodonas Mano, olha o que é que tem ali, velho O GT com o bagulho aberto e tudo Acho que não O GT 40? Mano, olha o que é que tem ali, velho Mano, olha esse Mustang, velho Não tem lugar que tem cupim, não E nem ver água Muito obrigado Vocês podem começar a sentar, hein? Vai dar um milhão, né? Um milhão Daí vamos lá, pra lá Olha, ó Os carros não tem roda grande É mesmo, tamanho das rodas Difícil deve ser achar um pneu desse Olha o pneu Oxê, aqui tem a tábua, ó O que é porque só segura O step é só o pneu, não é a roda inteira, não Olha o tamanho dessa roda do caralho É carro, um Ford O nome ninguém sabe O nome é um mistério E é tudo Ford, ó Deve ser modelo A Eu acho que é daqueles assim, ó Igual a Porschezinha lá, ó Olha o símbolo aí do Jaguar Esses carros aqui lembram-se da Cruella Deville Ele, pior, quiser um Porsche, sim Olha aí, ó Não, tô falando do Pratinha Dojão Isso aqui lembra uma Lamborghini Uma Miura, mas é baseado Miura Mano, é tanto o carro do que tu não sabe nem o quanto que olha Ela é doida Muito carro doido Aí, ó, Palão A tinta dele também é linda Cê tá doido Parece o Salveiro grande Mas o Salveiro era mais caro E aí? Só o ouro Tamo junto Aí sim E aí? Só dando um rolêzinho Vambora Caralho, as motinhas lá E a variante Doida, velho Caralho, mano Essa variante tá bonita Tem um pinstrap no capu, ó Caralho, agora essa Kombi aqui tem que filmar Não, bom, é a Kombi e as motinhas Olha os carros Mano, olha aquela Kombi ali Ela é curtinha Eles deram uma reduzida no tamanho dela Aí Massa Caralho, muito carro, velho Tá doido Não, saber o nome dos carros aqui é meio difícil A Kombi ali Coil E a motinha é do mesmo matemático Com vizinha cabine dupla com esses carros aqui Ficou muito doido, mano A roda De Porsche Doido Olha pra aí aquele caminhãozinho ali Você parece que é esse caminhão da Hot Wheels Que deixou ele na vida real, não parece? Aham Altão Mano, é tanta coisa Tu fica doido Rangezinho, massa Muito carro massa, velho Sério Bonanza aí Zero Ah, pô, e marca é 160, viu, pô Agora Nossa, roda, é 22 É o motor 22, né? Você é 20 20 R20 É doido Quer dizer que a roda do meu carro é desse tamanho aí É, uai Tá escrito aí, uai Doido é os bichos aí emplacados Pra comer com o surf Não, tu fala Aí já é pra comer com o surf Olha aí o que eu te falei A hélice aí, ó Aham O bagulho ele, ó Sai lá em cima No lugar de atirar Olha Doido Olha o canhão Olha o bagulho de engatar o bicho aqui É uma trava na roda, ó Pra o bicho não girar, né? Quando dá o tranco Caramba, tá gravando isso aqui, tá? Muito sol Aqui tem um tanquezinho, ó Esse aqui o tira é menor Muito doido Com uns jipinhozinho menor Cara, aí o tamanho daquele caminhão ali Aquele ali é doido, hein? De lançar os mísseis, né? Eu acho que é também A cambagem zona do bicho positivo Olha o tamanho dos mísseis aí Agora que eu vi Na tua frente quase te acerta É mesmo Não vai pra cima Se você der pra baixo É cabuloso Lembrei daquele Onde é que nós vimos o caminhãozão? Foi no jet ski? É Aí a última filha que a gente não passou ainda Mano, tem muito carro, velho E esse aqui tem viseiro Não valeu pra filmar tudo Porque tem mesmo, ó Quebra-sol Esse aqui é da tua galera É, com pneu murcho É bem minha cara Olha o Mustang Esse aqui é da Hot Wheels Esse aqui é famoso, ó Esse aqui é lindo demais Esse aqui é chique demais Aqui está a corrida maluco também Super ligeira Esse aqui é muito doido, velho Muito bem feio E é daqui de Brasília? É Já vi ele em vários encontros aqui Hamburguinho Mano, eu vou te falar, viu? Aqui é loucura 900 e anos turbo S 992 Aí, conhecia? Olha aquele outro lá Então já liga lá, ó Tá pra vender Tu? Eu acho que essa gradinha aqui de assar carne Deve ser barato A trava do capô É uma cinta Isso mesmo Ó, ó A roda aí Do original mesmo, né, velho? Tanto que é diferente das réplicas Isso aí abre as portas pra cima Esse aqui? Aquela lá Ah, só Aí, a gente saiu agora Temos um rolezinho Mano, esse Fusca que tá aqui fora Tá lá em preto Lindo, 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 lindo Eu vou te falar, mano Quando você vê um carro preto Brilhando Tu já sabe que o dono é enjoado Que é difícil, mano Mano, não tem, velho Tu é doido E aí? Aí, laranjinha Show Galera dos Fusca em peso Muito doido Mas isso aqui é o que vira G63 É? Isso aí, os caras botam os kits aí Viu uma mini G63 Que é bonitinho Pode olhar aí na internet Pesquisa aí É Suzuki Jimmy G63 Tu vai pirar Mas o kit deve ser caríssimo Mas transforma Então é isso, galera Dia cheio Muito conteúdo foi criado hoje Agradecer mais uma vez A usa estética automotiva Rolê foi show Encontrozinho hoje No pontão de carros antigos Também massa demais Um conteúdozinho diferente Pra vocês E é isso Fui de rolezinho ali no shopping Com nitrox também Queria comprar um negócio Mas acabou que nem achei Nem deu certo Mas é isso Fechou? Então tamo junto Até o próximo vídeo Clica no gostei Se inscreve no canal Produtos do estilo Dub Tá na descrição Tamo junto Vem cá, estilo Dub Sa navega top E aí Tchau 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 Tchau